Bom, gente, quando a gente fala de grandes artistas do Brasil, de pintura, de monumento, a gente sempre se lembra de quem? De Aleijadinho. Mas eu vou falar de um outro grande mestre que viveu mais ou menos na época do... Aliás, viveu na mesma época do Aleijadinho, que é o Mestre Taíde. Pouco se sabe da biografia do Mestre Taíde, pela falta de documentação. Então, as pessoas daquela época tinham muito problema de deixar a documentação para depois os historiadores pesquisarem. Mas ele foi um grande dos mestres do Barroco Mineiro. Vale lembrar que a igreja era um grande mecenas da época. Então, a gente estava tendo o período do ouro. Então, o Mestre Taíde foi um grande, vamos dizer, expoente da arte brasileira naquela época. Ele fez pinturas, obras em igrejas, matosinhos, que ele faz o negócio de Cristo, que eu vou deixar a imagem depois. E ele dourou diversas estátuas de Aleijadinho. Então, ele trabalhou em muitas obras que o Aleijadinho fez. Então, ele fez essas pinturas em obras igrejas, porque, como eu disse, era o grande incentivador da arte na época. E ele tentou criar uma escola em Mariana. Ele fez um pedido para Dom João VI e não foi atendido. Então, ele foi o grande expoente do Barroco Mineiro, naquele contexto, naquela coisa. Ele se casou com uma mulata. Ele teve seis filhos. Então, é mais ou menos um pouco o que eu sei da vida privada de Mestre Taíde. Vou deixar aqui no final do vídeo coisas para você estudar um pouco mais sobre esse grande mestre da arte do Barroco Brasileiro. Ok? Valeu. E aí 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 O que é isso?